E aí galerinha, tá começando mais um programa, tá na mídia aqui na TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude, eu tô aqui com ele, o Binha, Biola. Binha Cardoso e meu amigo Wanderson aqui, um grande sanfoneiro que traz na mala essa sanfona e tem amigos que ajudam, né? Como é que, como é estar hoje ao lado de Binha Cardoso e sabendo que Binha Cardoso hoje tem ali um tamborzinho, tem alguma corda desse tambor? Cara, tem um peba, assim, que a gente cria. É uma cria nossa, assim, a gente alimenta ele bem, pra ele ficar forte, né? Eu pergunte porque aqui o Binha tá ruim, ele falou, porque o Binha eu conheço, né? Há muito tempo, né? O Binha é um cara que eu tenho, há essa admiração pelo trabalho dele e eu vi aqui, sempre que eu passava ali, o Binha tinha um, eu achava que era um tambor, né? E eu vi o bicho fazer uma zoada dentro do tambor, pergunte o Binha o que é que significa isso que o Wander falou. É, eu tô conhecendo o Binha hoje, gente, eu achei ele muito bacana, muito legal, a gente tava conversando ali nos bastidores. E esse tambor o que é, hein, Binha? Rapaz, é o brincadeiro, né? É apelido que a galera bota em bandas de forró, outras bandas, é time de futebol, nas empresas, sempre tem as brincadeiras pra galera, né? A gente bota apelido nos outros, mas é o Andinho, nosso zabombeiro. É quem? É o Andinho. É lá da Lagoa de Juvenal, viu? Itapébuçu, Maraguá. Itapébuçu, Maraguá, pê. É o Andinho, aí o Bezerrão botou o apelido no menino de tambor de peba, rapaz, né? É que pode, só porque o menino é pequeno e é bem grossinho, rapaz. Viu, né? Viu, agradecendo a você, nós começamos o programa aqui brincando com o Wanderson, né? Um dos caras que tava contando um pouco da maneira que ele conheceu e se sente muito grato, né? Por hoje tá fazendo parte dessa família maravilhosa, que é justamente isso, começando com brincadeira pra mostrar que você é um cara que tá sempre reunindo pessoas, amigos pra trazer satisfação, né, cara? Porque a gente não pode ter um trabalho que é uma banda, você transmite, é alegria, você tem que passar uma boa música pra galera. E eu tenho muito cuidado com o repertório, viu, Ana? Eu tenho muito cuidado, às vezes a galera me pede até música no meu show que eu não canto. Porque eu tenho cuidado, porque eu toco muito pra família, eu toco muito em casa de pessoas que me contratam pra tocar na casa deles. Então eu tenho cuidado com o repertório, pra não tá cantando o repertório, pra que depois, pô, eu contrato mais o Binha não, porque o cara cantou coisa na minha casa que eu não gostei, na minha festa que eu não gostei. Então eu tenho cuidado com isso. Não é querendo ser melhor que ninguém, porque cada um tem a sua maneira. Eu sou o Binha Cardoso, sou o Porronzeiro, sou o Raiz, eu sou o Luiz Gonzaga, eu sou o Dominguinhos, eu sou o Marinês, eu sou o Jackson do Pandeira, eu sou isso aqui, tá entendendo? Eu sou o Binha Cardoso. Ô Vandas, pegando aí do que o Binha tá falando, né, hoje você é um cara que a gente conversa ali nos batidores, você foi uma das grandes importâncias, né, de hoje estar ao lado do Binha e ter passado por grandes bandas também. Isso faz com que hoje você tenha esse cuidado, essa aproximação de como o Binha falou, na questão do repertório, na questão da musicalidade, da qualidade, da criatividade, dar mais esse andamento pro seu trabalho? Sim, o importante é você procurar agradar o máximo de pessoas possível. E, tipo, essas coisas que estão tocando é interessante, mas é muito passageiro. E quando você pega um forró raiz, aquele forró aqui autêntico, que todo mundo conhece, o impressionante é que a gente canta no show, a gente toca no show e as pessoas realmente conhecem, elas cantam junto com a gente. Porque são coisas que nunca vão acabar, nunca vão morrer. Não só pela sua essência, mas pela sua qualidade e por tudo que representou e vem representando até hoje o forró aqui no Nordeste. Então, Binha, isso faz, né, pegando assim um... Eu acho que o que tem de mais importante na vida de um artista é ter pessoas que realmente vê esse trabalho transparente que você faz, né, Binha? Tem que ver porque a gente é um comércio, a gente é um produto. A galera quando nos contrata, ela está comprando. Então, a gente tem que ter cuidado como é que entra na casa dos outros, como é que entra na mente dos outros, tem que ter cuidado. Eu já fui muito criticado, uma época atrás, ANSI 2007, que eu montei o Forró do Moído em 2007, eu fui muito criticado por até artistas que são meus amigos, mas dizer que o Binha Cardoso era um cara que não ia para canto nenhum porque eu cantava música para velho, eu escutei muito isso. Porque eu cantava shot e o shot estourou com o Forró do Moído. Depois do Forró do Moído, olha quantas bandas de shot não existem, porque o Forró do Moído, acho que eu... Então, quer dizer, que a minha musiquinha de velho nunca caiu e o shot agora está com a força do tamanho do mundo de novo. Viu, Ana? Mas é como se diz, né, viu, Ana? Perguntando, pegando aqui a palavra do Binha, essa questão que você vê, você é uma pessoa que hoje está fazendo parte do programa, traz essa interatividade, eu posso falar do Binha assim um pouco mais a fundo, porque grandes nomes da música, que são ícones, referência, que trazem a musicalidade, tem esse seu olhar, de cantar qualidade, de não ser cantor, ser intérprete, porque eu acho que quando o cara é o cantor, ele canta tudo. E quando o cara é intérprete, ele traz a essência da música para si e assim eu consigo viver uma história de Flávio José, uma história bem encantada, composta por Dojival, e a partir dali, na sua interpretação, às vezes eu me identifico mais com o que você canta do que com a própria vertente do artista, né, Binha? É verdade, é por aí que funciona. Mas é muito difícil, assim, o compositor, ele quando ele faz as músicas boas, estoura mais na boca das outras bandas, é difícil. Assim, você vê um compositor lançar uma música hoje, ela estourar na voz dele, aí estoura com os outros, aí depois a galera vai saber quem era o compositor. Mas muitos compositores hoje estão cantando e cantam muito bem, que os caras são artistas, são músicos, tocam muito bem, que nem o Dojival, um sanfoneiro como ninguém, e canta muito. E o Dojival, você vê que o Nordeste todo canta Dojival Dantas. Eu sou muito fã do Dojival, estou em várias câmeras aqui, Dojival, aquele abraço. Sou teu fã, cara, muito obrigado, pelas suas grandes canções que a gente canta. Você é um cara bem atemporal, bem presente no seu repertório, no seu público. Verdade. Você consegue trazer todos os públicos, e aqueles que tentaram fazer, não querem desmerecer, porque eu acho que você tem uma base musical muito bem feita. Aqueles que tentaram fazer sucesso por conta da música, ficaram só na música. É por isso que tem artista que estoura com a música. Você estoura com tudo que canta. Cara, é assim, eu fico muito agradecido a Deus, porque tem coisa que eu canto, cara, que eu te contava, cara. O pessoal parece assim que acha que eu sou uma enciclopédia mesmo assim. Eu estava cantando uma festa, e o cara me pediu para me cantar coração de luto, de Teixeirinho. Meu Deus do céu. Aqui na banda, ninguém não sabe dessa música. Que é, quando eu tinha... Oi, quando eu com nove anos, perdi minha mãe querida, né? É. Quando eu tinha nove anos, perdi minha mãe querida, né? Coração de luto, o cara pediu, cara. Aí eu cantei uma coisinha para ele lá, e a banda não conhece, cara. Então, como eu cheguei agora do Pernambuco, estou remontando a banda, eu tenho que passar muita coisa para o menino, porque o menino tem coisas que ele não tocava. É bom. Então, tem que ensaiar, tem que passar muita coisa, porque é muita coisa para relembrar. E essa é a experiência para você que está em casa. Espera aí que eu volto já, e não diga para onde eu vou, porque eu vou ali atrás do peba de... Peba de tambor. E não diga para onde eu vou. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado, e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o Dia das Noivas e Dia de Festas. Terapia capilar, spa, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sex. Edivan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo, olha o balanço da sanfona, vai, tudo em você é lindo, queima de desejo, tá com medo de amar, tá com medo do amor, e aí, deixa a página virar, deixa o coração em flor, se abre, bora, biola comigo assim, vai, balaninho. Quando te der um sorriso, tu me dá um beijo, segura o shot, vai virar tua cabeça, vai perder o medo, tá com medo de amar, tá com medo do amor, e aí, deixa a página virar, é, deixa o coração em flor, se abrir, e vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez, vai rolando o movimento, o sentimento, do carinho que a gente fez, e vai beijando a minha boca, tirando a roupa, como se fosse a primeira vez, vai rolando o movimento, o sentimento, do carinho que a gente fez, suponei! Bandinho do acordeão, eita, com o Rosão, é o Vivo, TV Metrópole, já estamos de volta, com o Tana Mídia, aqui pela sua TV Metrópole, falando para você, que gosta de música de qualidade, está aqui nosso amigo Binha Cardoso, mostrando um pouco desse trabalho, a gente tem muito costume, de ouvir baú, mas na verdade, o Binha, é atualizado, em cima do que se fala, o que é baú, na verdade, ele canta as músicas, que você se apaixona, que você se encanta, e se emociona, é por isso que você pode conferir, tudo isso, sabe aonde? Nas redes sociais, se o seu celular travou, se você não tem qualidade, na sua internet, então vou dar uma super dica, para você, uma das melhores internet fibras, do mundo, é a TIX, a única TV internet do Moção, que traz total qualidade, de conceito, para que você possa conferir, baixar todas as músicas do Binha, sem travar, está saindo atrasado de casa, está querendo baixar, aquele filme para assistir, então, a internet que não trava, que tem a melhor fibra do Brasil, é a? TIX Telecom, onde você pode estar acessando o site, tixetelecom.com.br, e olha, você vai ter uma internet, de qualidade, TIX Telecom, aqui, você é feliz, e falando em felicidade, Binha, como é que está as plataformas, aproveitando a deixa da internet, você é um cara que está sempre na internet, viajando o mundo todo, através das músicas, daí Binha? Tá bom, tá bom, tá, graças a Deus, a gente está, é, sendo muito bem visto, e a galera está aceitando, a galera está nos procurando, a galera está seguindo a gente no Instagram, segue lá, oficial Binha Cardoso, e a galera está gostando, está pedindo, está dando ideia, está mandando um repertório, e se está todo mundo falando, está se comunicando, porque as coisas estão acontecendo, para o bem, né? Muito bom. E a respeito do, hoje você, né, volta mais uma vez, trazendo no seu repertório, novas composições, até músicas exclusivas, do que você vem trazendo, dentro dessa bagagem de viagem, que você vem fazendo, Tem muita coisa que eu trouxe, a gente, fizemos um TBT, fizemos lá em Caruaru, o TBT está chegando agora, daqui uns 15 dias, fiz um TBT com uns 15 sucessos da gente, que se eu fosse cantar no TBT, o que eu já cantei, acho que não cabia, né? Pois eu quero que você bote no repertório, essa música aqui, sinto uma cruz, que carrega bastante pesada, Zé Ribeiro, Zé Ribeiro, foi assim da esperança, do amor que morreu, essa semana eu estava cantando em uma casa, em uma casa chamada Baixa da Égua, semana passada, aí o cara me pediu para me cantar, a primeira música que eu já cantei na minha vida, que eu aprendi, eu hoje eu quebro essa mesa, Carlos André, eu digo, rapaz, não foi que tu se lembrou dessa música, eu tive que cantar para ele, foi a primeira música que eu aprendi na minha vida, foi a mesma, essa música, cara, vi de onde é que vem essa paixão pela música, tinha alguém na família que tinha essa música? meu pai, meu pai era música, meu pai tocava cavaco, tocava violão, bandolim, banjo, a minha mãe tocava violão, cavaco, assim, mas não tem música na família assim, de viver da música, aí eu nasci com essa ideia de querer cantar, e aí já veio o Diego, que é meu filho, que hoje é um dos, modéstia a parte, meu filho é um dos bateristas hoje, muito comentado hoje, levei ele para o Moído, arrebentou na banda lá, estava em Caruaru, gravando no estúdio lá, estava ganhando mais dinheiro, mais gravando, de que com a banda, o Diego, vindo banda de todo canto para gravar com ele, teve escola ou foi mesmo? Não, o Diego aprendeu só, o Diego pegou a bateria e tocou, caraca, o Diego começou na sanfona, o Diego tocava, até na internet tinha um solo, o Diego tocando no solado, aí eu queria muito que o Diego fosse sanfoneiro, aí começou, aí depois ele abandonou, sabe, tocou um violão, um bicheirinho de guitarra, mas o Diego, o forte dele é a bateria. Binha, projetos para CD e DVD, você é um cara que está sempre, como eu sempre trago aqui na entrevista, a partir da inovação, parcerias com o compositor, parceria com novos artistas? É, tem muitos compositores me procurando, eu gravei duas músicas num CD, CD e DVD também com a Michelle Andrade, que é um sucesso meu, que ela pediu para eu participar com ela, uma ideia muito boa, é um forró no bar, coisa assim, o nome do projeto dela, e aquilo ali é uma coisa muito boa para a gente fazer, pegar um bar estourado, monta um palco, a galera vai para lá, e ela fez com muito bonito, eu participei com ela, cantei duas músicas, o Tony Guerra gravou também, o Zé Cantor gravou, e vai sair muito bom esse trabalho da Michelle Andrade, então, é coisa boa para a gente consumir, absorver, para a gente poder usar, né? O Biola, ele gosta muito dessas músicas antigas, ele é das antigas. É muito bom, muito bom. E na voz do Binha Cardoso, meu amigo, ele não é cantor, ele é intérprete, ele é o cantor, ele consegue pegar o parabéns, e fazer uma criança nos parabéns. E o que eu achei bacana, Binha, foi que você falou aqui de vários nomes, vários ícones do forró, muito bacana, e uma delas que eu achei legal, que eu vi lá na história, é que você participou do, foi uma das pessoas que esteve ali no forró moído, junto com as meninas, a Simone Simara, eu queria que tu contasse essa experiência. Assim, o forró do moído, eu tinha uma banda chamada Forró Abençoado, aí no ano de 2007, já perto do final do ano, o Robertão do Montes, que era empresário da A3, nem sempre, não era A3, era IRCD. Aí ligou para mim e disse, meu, o Isaia, estamos aqui no clube do vaqueiro, o Isaia, que é um pé de serra, que o Jonadantas, lá de Xerém, tinha comprado o clube do vaqueiro, estava fazendo uma vaquejada grande, e já entregando, estava vendendo para outra pessoa, que é os caras que vivem de negócio. Dá para fazer um pé de serra aqui? Eu digo, dá. Aí peguei meu sanfoneiro, que era até o Fabinho na época, e o Zabombeiro era o Júnior, que foi comigo para o Moído. Chegamos lá no camarote, meu irmão, o camarote já estava pouco caído, gente, a multidão. Entrei lá no meio, nós puxamos umas 5 horas de forró, lá nesse meu irmão, uma loucura, eu no triângulo, cantando, o Júnior no Zabombeiro, o Fabinho na sanfona, aí, isso era o domingo, aí quando foi segunda-feira, fizeram lá na casa, na baia, lá atrás, um leilão de cavalo lá, muitos empresários, aí o Carlinho me chamou para tocar com a banda, aí já fui com a banda. Aí nesse dia, na segunda-feira, a Tatiguel também tocou com a banda dela. Aí, tocamos com a banda, aí eles viram a banda, gostaram do estilo, bem forrozeiro, um pesão de serra, eles tinham, eles tinham, tinha plays com a Samira, tinha aviões com o Xande, a Sol, tinha o Zé Cantor, o Sol Teron, com a Tatiguel e tudo, aí disseram, rapaz, bora fazer uma banda diferente. Aí me chamaram, aí eu fui. Aí na terça-feira, o Isaia ligou para mim, aí disse, minha casa doze, quer vir aqui na IRCD para nós conversar? Eu digo, os caras, dono do avião e do forró, me chamando para conversar, cara, um poder, um empresário, no Brasil e no mundo, avião e do forró. E tudo na época, o auge, né? Não é, rapaz, aí eu, meu Deus do céu, aí eu peguei e fui, quando eu cheguei lá, o Isaia, como é que está o forró abençoado, diga, o forró abençoado é meu, do amigo meu. Aí ligamos para o rapaz, o rapaz pediu muito alto a parte dele, esse nome ainda é nosso. Aliás, tem uma banda na Bahia usando esse nome. Eu nem disse nada, porque é uma banda cristã mesmo, os caras usam, toca a música cristã mesmo, eu achei tão bonito, pode usar esse nome aí, não é mais meu não, pode falar para vocês. Não ligue para isso não. Bacana. Aí o Isaia, aí o Isaia, Binha, Binha, é, eu não vou querer comprar não, como é que nós fazemos? Eu me lembro do rapaz aqui da internet, o Mussão. Eu tirei o nome do forró do Muí de cima do Mussão. Olha o Mussão, está me assistindo? Ele, nas brincadas, eu não conheço o Mussão, tem mó vontade, eu sou fã do Mussão, eu baixo na internet, as pegadinhas dele, gosto mais. Hoje eu vou ter a oportunidade, vou fazer um convite para você no próximo bloco, você vai dar continuidade a essa história, porque nós tivemos com o Mussão agora, né, Sexta-feira, levamos o Binha Cardoso, né, pode ser no celular, você vai ficar sabendo no próximo programa que eu vou trazer como foi o bate-papo do Binha Cardoso com o Mussão. Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Há 22 anos, a Fundação José Possidônio Peixoto oferece atividades gratuitas que contribuem no processo de envelhecimento saudável. Somos uma instituição sem fins lucrativos e através do nosso trabalho apoiamos a terceira idade oferecendo assistência em saúde, educação e serviços sociais. Nos ajude a cuidar de quem já fez tanto por nós. Fundação José Possidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Vamos falar agora sobre internet, não é isso, Aninha? Vamos falar da TIX Telecom, onde você tem uma internet maravilhosa, uma internet a qual atende a sua necessidade. De repente você está aí assistindo a sua série, a série do seu gosto, a série que você ama e aí trava tudo, é chato demais. Mas na TIX Telecom isso não acontece. É isso mesmo, além da internet, a TIX também conta com a TV, aonde você pode ter a sua programação gravada, usando apenas o controle, retrocedendo a programação e assistir aquilo que você deixou de assistir. Então faça agora o seu pedido, ligue 2181-6399, 2181-6399, ou acesse o site tixtelecom.com.br. Na TIX Telecom você merece... Ser feliz! Então para você que gosta e busca internet de qualidade, baixa aí todas as músicas do meu amigo Binha Cardoso, aí no sua música, você pode conferir todos os vídeos também no YouTube, lá no Instagram está como o que é, Binha? Oficial Binha Cardoso. Segue lá, segue lá, me ajude. É lá. É lá. Muitas que lá a gente está ao vivo, gente. Está todo mundo da banda? A gente está ao Binha Cardoso, oficial Binha Cardoso, e tem a banda, tem minha galera, tem minha família, porque hoje eu entreguei minha banda nas mãos de Deus, em primeiro lugar, e a minha família, quem toma conta, a minha empresária é minha nora, Aline, quem cuida do meu Instagram é minha filha Thaís, meu filho Batera é o Diego, a minha mulher é quem me ajuda, me dá ideia, às vezes eu vou fazer alguma coisa, pensar, falar, ela bem escuta isso aqui, comecei a dar ouvidos, as coisas têm melhorado muito na minha vida. Então o caminho é esse, viu, Ana? Deus, família, trabalho, e boas amizades. E falando nisso, né, boas amizades hoje, Binha Cardoso vai estar lá no Cucucaia, ao lado de um dos caras aqui também, que eu tenho a maior admiração do mundo, que é o Cabinoso. O Vicente Neri, assim, o Vicente Neri, ele é um cara completo. Vicente Neri, ele canta lá o forro dele como ninguém, e se chama, sem avisar para ele o que é que ele vai fazer, botar aqui, ele apresenta o programa, ele é um cara completo, eu sou fã do trabalho do Vicente, é um cara que para mim, eu como forrozeiro, e eu não sei o grau, que é o Binha Cardoso como cantor, de zero a dez, mas para mim o Vicente é o melhor forrozeiro. Para mim é de dez também, viu? Vicente e Binha Cardoso, para mim é fora de zero. E vai ter também, né, Binha, agora no final do ano, você vai fazer aí um show beneficente, eu gostaria que você falasse sobre esse evento, como é que vai ser, como é que está a expectativa desse evento? Assim, é das melhores possíveis, porque é uma coisa que a gente vai fazer, é uma coisa para ajudar o próximo, né? Ah, bacana. Então, eu quero agradecer a Monique Pessoa, que ela está na frente desse projeto, a menina com coração muito bom, parceira, ela toca as festas dela, quando não dá para ela, ela me bota, porque é muito difícil um artista querer vender a banda do outro, porque muita gente não quer isso, a Monique Pessoa me ajuda, como eu ajudo muita gente, eu acho que é por isso que ela está me ajudando, e outros me ajudam, porque também quando não dá para mim, eu boto a banda de fulano, de ciclano, eu ligo para alguém, e tem que ser assim, não é, Ana? Temos que ajudar o próximo, ter amor ao próximo, que é o que deu vontade. Trabalhar em conjunto, isso é muito importante. O forrozeiro tem que se unir mais, eu peço muito a Deus que o forrozeiro se una, acaba com esse negócio, a minha banda é melhor do que a tua, a minha toca mais show, a minha máscara é mais barata, esquece isso, vamos trabalhar, a gente não leva nada, eu estou com esse relógio no braço, se eu morrer isso aqui não vai não, vamos tirar do meu braço, ninguém leva nada, vamos ter amor ao próximo, respeitar, e vamos tentar ajudar a gente, que dá para todo mundo, o mundo é grande, eu tenho andado nesse Brasil, gente, as bandas que tem, não toca metade das festas que existem no Brasil, eu tenho canto para trabalhar, rapaz, não acaba com isso, você vê os baianos, os goianos, galera do sertanejo, galera da Bahia, são muito unidos, o forrozeiro não tem a mesma união, eu posso te falar, porque eu ando no mundo, eu sei o que é o forro, vamos se unir mais, vamos respeitar, mal o trabalho do outro, se o cara tem um repertório naquela linha, o teu é nesse, o cara está tocando um forro ali, mas bem, aquele cara, aquele forro é muito diferente do teu, o teu forro é mais raiz, o marro dele é forro também, se ele acha que é forro, é forro do rapaz, tem que respeitar o trabalho dele. É verdade, para você que está em casa, que está buscando qualidade, inovação, vota na TIX, chega lá nas redes sociais, busca a TIX, faz todo tipo de pesquisa, você pode ter ver internet, não é isso Aninha? É, e também a sua TV, que você gosta de assistir, aquela série bacana, aquela série que você adora, e sabe que muitas vezes, tem internet que trava, e é complicado, você fica com raiva, chateado, mas com a TIX, isso não acontece, viu Binho? Não acontece, você pode fazer, pode fazer, chama todo mundo, a família, 2181-6389, 2181-6389, você pode acessar o site, tixetelecom.com.br, que maravilha, aqui você é feliz, oxe, mas menino, Binho, telefone para contato, porque as pessoas, sempre perguntam, como se faz para contratar, esse seu trabalho, às vezes, por conta de agenda, e tudo você trabalha, por produtor e programação. É como eu tenho falado, muito nos shows, viu, Viola, Ana, toda a galera, eu, eu, me segue no meu Instagram, oficial, Binho Cardoso, que lá vai ter o telefone de contato, que é a Aline Gadelha, e você vai fechar com ela, é assim, a Aline fecha um negócio, é minha empresária, e é minha nora, mulher do meu filho, mas ela, eu tenho que cuidar de repertório, cuidar da banda, então eu não posso estar vendendo show, a Aline vende mais, aí eu, não, eu sou amigo do Binho, eu quero acertar com ele, aí a Aline fala, Binho, fulano é seu amigo, aí eu, falo com a pessoa, mas a Aline é quem toma conta da agenda. Tem essa abertura, né, isso é muito bom. porque é muito bom, o artista não pode estar se vendendo, mas como é amigos meus, não, só fecho com o Binho, eu digo, opa, agora meu patrão é nós mesmo, é assim, né. O interessante é isso, porque como você é um cara que, trabalha com respeito, junto com toda a equipe, segue esse padrão, porque ela está nesse cuidado, para as pessoas que estão em casa, entender, que querendo ou não, aquilo faz parte do projeto da produtora, não é isso mesmo? É verdade, porque você sabe que é um conjunto, você vê um artista estourado, um cara, um dos mais estourados que nós temos, um cara que nós temos que tirar o chapéu para ele, é o Wesley, safadão, mas o Wesley tem umas centenas de pessoas por trás para cuidar do Wesley, ele não está vendendo o show dele, ele não está se produzindo, ele tem uma galera para cuidar dele, porque o artista tem que estar bem, o artista não pode, a vez em cima do palco, se tem uma coisa que deu errado, você não pode passar aquela informação ruim para o artista, porque ele não consegue fazer um show bom, é uma coisa que o Carlos Aristides e o Isaías, tinha maior cuidado com nossos produtores do Forro do Moído, qualquer coisa aqui que aconteceu, não passa nada para o Binha, e nem para a Simone, para a Simaruminha, tem que subir bem e fazer um show, então a gente depende dos outros, esse é o compromisso, eu acho que vocês estão ali, tem que descansar, até os jogadores de futebol antes de partida tem a concentração, e funciona da mesma forma também com o artista musical, A banda é assim, você tem um camarim, você leva a galera, começa a brincar, começa a bater um papo, sorrir, é dar uma gargalhada, aquilo ali vai, lhe soltando mais para você subir bem, mas se você subir travado, está com problema, bicho cara, aquele negócio ali vai me complicar, bababá e tudo aquilo, não é bom para o artista, você tem que subir bem, brincando, um brincando com o outro, é assim, bem espontâneo, para você subir bem, pegar o instrumento, falar com a galera, ir para cima e fazer um bom show, isso é muito importante. Isso é importante, importante mesmo é o recado que a Aninha vai dar, agora nos próximos programas vão entrar mais dois grandes amigos, fazendo parte dessa família Tanamide, para você que quer trocar o seu carro, para você que quer comprar carro novo, passa o recado Aninha. É, a gente vai estar aí no próximo programa, já falando do grupo Via Sul, Via Sul Fiat, Via Sul Jeep, e também Via Sul Fiat Seminovas, um abraço aí para minha querida amiga Priscila, Getúlio, também a Hélida, essa equipe bacana, que faz aí toda a família do grupo Via Sul. No próximo programa, você vai estar por dentro de tudo, como adquirir o seu carro novo. Eu entrei em todos, fiz teste de drive em todos, Biola também, são carros maravilhosos, viu, Binha? Oh, que bom, né? Super encomendo. Você comprou um carro bom garantido, por uma boa empresa que vende, ele dá a garantia, é muito bom que você só se preocupe em botar gasolina, né? É verdade. Não, Aninha, tudo direitinho, né? É verdade. Só dá comida para ele andar. É verdade. Binha, já no finalzinho do programa, telefone para contato, agradecimento especial, Binha. É, eu quero agradecer primeiramente a Deus, muito obrigado, senhor, por eu estar aqui, que mais uma porta se abriu, uma, não, várias portas se abrindo para mim, é um programa desse aqui, que a galera, a família assiste, os grandes empresários, a galera que gosta de fazer suas festas particulares, e quer fazer na sua casa, no seu sítio, na sua chácara, em qualquer lugar, nos contrate, chama o Binha Cardoso, eu fico muito feliz, e agradecido, você segue lá, oficial Binha Cardoso, para você falar com a língua dele, e você vai levar o Binha Cardoso, com a produção, fazer uma festa boa, e de uma vem duas, vem três, e vem várias, né, por aí, né, agradecer toda a minha família, agradecer a você, Viola, Ana, todos aqui, o Wanda, toda a rapaziada, a minha família que está em casa assistindo, meus amigos, meus fãs, seguidores do meu Instagram, que eu tenho quase 20 mil seguidores, as coisas melhoram. É, olha aí, é verificado, meus seguidores, bom demais, a galera do Facebook, muito obrigado. Você, Aninha, agradecimento ao Wanderson, ele ficou o tempo todo, só segura da sua fonte. Mais vale, mais vale, né. Escutar essa, vocês falando, vocês conversando, falar um pouco da história do Binha, a gente, é, falar um pouco sobre forró, tudo isso vale, tudo isso é aprendizado para a gente. Faz parte do trabalho, né. E para você que está em casa, muito obrigado pelo seu carinho, agradecer o pessoal da TIX, essa empresa que a cada dia vem crescendo, através da qualidade e da tecnologia, o pessoal também da Viaçu, que já faz parte dessa família, e gostaria de pedir o Binho Vanderson para não terminar o programa com música, dar seguimento para abrir a porta para novos convidados. Isso, com certeza. Gratidão pela sua participação, Aninha, como sempre nós dois aí, tentando trazer, não, a gente sempre traz pessoas de qualidade que mostram um pouco da sua musicalidade, e Binha Cardoso é a nossa referência na música. Tamo junto e misturado. Bora fazer mais um sucesso, Binha Cardoso, me dê um mi menor, né. Por que você me fez a cabeça, me deixou livre para amar, amar, amar? Apaguei, deletei da minha mente outra pessoa, só por causa de você. meu amor, meu amor, 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 somente meu. Introduz, Aninha. Eita, porrozinho. É bom demais. É Binha Cardoso, bom, é pra dançar. Vai, vai. Eu acho que você chegou e conquistou meu coração, com esse jeito atraente estou em suas mãos, me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar. Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer, pensei de cair nos seus braços e depois sofrer, com medo de entregar de vez meu coração. Mas você me ensinou que o amor vira a solidão, foi fruto do que você me fez. Mas você me ensinou que o amor vira a solidão, foi fruto do que você me fez. Porque você me fez a cabeça, me deixou livre para amar, amar, amar. Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor Meu amor Obrigado, Aninha. Obrigado, meu amor. Obrigado, Biola. Obrigado, TV Metrópole. Aquele abraço. Obrigado, Biola. Obrigado, Biola. Obrigado, Biola. Obrigado, Biola.